Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Hoje é quinta-feira, mas tem vídeo especial. Isso porque estamos em semana de Rock in Rio, a segunda semana. Na sexta passada fizemos o preview, né, da primeira semana. Na terça o review dos shows que aconteceram até agora. E hoje, quinta, dia 3 de outubro, eu vou falar pra vocês o que vai rolar nos palcos Mundo e Sunset do Rock in Rio nessa segunda semana do festival, que acontece até domingo, dia 6. Eu vou falar aqui quais serão os grandes shows, na minha opinião, os shows que vocês não devem perder tempo assistindo. E na terça da semana que vem, dia 8, o review, a minha resenha dessa segunda parte do Rock in Rio 2019. E pra quem não sabe e quiser conhecer mais a história do Rock in Rio, podem ler aqui o meu livro sobre as três primeiras edições do Rock in Rio. As melhores, né, 1985, 1991 e 2001. O livro tá esgotado, mas vende aí em cebos, sites na internet. Tentarei atualizar esse livro, quem sabe aí pra próxima edição em 2021. E daqui a pouco a cidade do Rock estará cheia. O palco Mundo dessa quinta, hoje, dia 3, começa com o Capital Inicial, o Capital que tá sempre no Rock in Rio, uma escalação aí bem repetitiva. Mas a verdade é que o Capital sempre entrega shows enérgicos, que o público geralmente gosta. É sempre um desfile de sucessos, desde os tempos do aborto elétrico. Certamente haverá alguma música do último disco deles, o Sonora, que saiu no ano passado. Enfim, repetitivo ou não, acho que um show do Capital é sempre um bom início de noite de Rock in Rio, embora, logicamente, a produção pudesse variar um pouquinho, né? Acho que um Nando Reis ou um Humberto Gessinger, por exemplo, não seriam nada mal. Em seguida, teremos o melhor show da noite, Miley Rogers, grande guitarrista e produtor. Ele produziu Like a Virgin, da Madonna, o Let's Dance, do David Bowie, entre outros, produziu Duran Duran também, né? Grandes discos da música pop. Em 2017, o Nile se apresentou no palco Sunset e agora, depois de se recuperar de um câncer, ele vai encarar o palco Mundo com a sua banda, o Chic. Não vão faltar clássicos da era da disco music, como Everybody Dance, Le Freak, Good Times, claro. E também músicas do seu último disco, o mediano It's About Time, que saiu em 2018. Inclusive, o Flea, do Red Hot Chili Peppers, já declarou seu amor aí algumas vezes ao Nile Rogers. Então, se você é um fã bacana, consciente do Red Hot Chili Peppers, não perca de modo nenhum esse show e depois vocês podem me agradecer também. E a terceira atração do palco Mundo é uma banda que, sinceramente, eu nem sabia que existia mais. Eu tô falando do Panic at the Disco, a banda de Las Vegas, que lançou no ano passado o disco Prey for the Wicked. Ou seja, deve rolar alguma coisa aí desse disco, como o single High Hopes, além de alguns hits da banda, né? Como aquele de título imenso, o Lion is the most fun a girl can have without taking her clothes off. E também Mad as Rabbids, né? E depois, a noite fecha com o Red Hot Chili Peppers, eu tava contando. Esse é o quarto Rock in Rio, que terá o capital inicial, e o Red Hot na mesma noite. O Red Hot lançou o seu último disco, The Getaway, em 2016. Fizeram um show desse disco, dessa turnê, no Rock in Rio de 2017. Voltaram pra São Paulo, no Lollapalooza, de 2018. E agora retornam, mais uma vez, nos últimos shows que o Red Hot andou fazendo, pelo Japão, pelo mundo árabe também. O repertório tava lá centrado a partir do disco Californication, de 2009. Dez anos agora, em 2019. Ou seja, vai ter a música Californication, vai ter By The Way, vai ter Danny California. Mas, às vezes, também rola algumas mais antigas, como Suck My Kiss, Give It Away, né? Ambas do Blood Sugar, Sex Magic, Give It Away costuma ser a última das apresentações da banda. Às vezes, rola algum cover. Eles têm mandado Purple Rain, do Prince, e I Wanna Be Your Dog, do The Studios. Não sei o que vai rolar no Rock in Rio. E é isso que o público vai ver hoje, no Palco Mundo. E o Palco Sunset, hoje, também começa com a banda Francisco Alhombre, que recebe o grupo colombiano Messier Periné. O Francisco Alhombre é uma banda de campinas, formada por dois irmãos mexicanos naturalizados brasileiros. Tem uma coisa meio nação zumbi, meio mano tchau, lá no som deles. Acredito que essa mistura latina, abrindo o Palco Sunset, hoje, pode até surpreender. Eu, pelo menos, estarei atento. E depois da música latina, tem a música do Pará, né? No Palco Sunset, com a Dona Onete, a rainha do Carimbó, do alto de seus 80 anos de idade. Fafá de Belém, Gabi Amarantos, Lucas Estrela e o cantor, produtor e DJ Jalu. Vai rolar muita guitarrada, muita lambada. Não sei muito o que esperar dessa apresentação, mas acho que vai ser, ao menos, divertida. Em seguida, é a vez do Emicida, acompanhado pela dupla franco-cubana IBI, acho que é assim que se pronuncia, das irmãs gêmeas Liza Caindê e Naomi Dias, filhas do percussionista Miguel Angadias, ex-integrante do grupo Buena Vista Social Club. Ele morreu em 2006. E o Emicida, junto com as meninas, já lançou aí o single A Via é o Amor, no ano passado. Eu acho que, assim como os dois encontros anteriores dessa noite no Sunset, esse também pode surpreender. E, para fechar o palco, o show Hip Hop Hurricane, que vai juntar a nova orquestra, Rael, Agir, Baco, Exu do Blues e Rincon, Sapiência. Bom, Hip Hop, seja brasileiro ou gringo, vocês sabem que não é muito a minha praia, mas eu acho que, para quem curte e acompanha a rapaziada mais nova do Hip Hop brasileiro, vai ser muito bacana esse encontro. Legal a ideia de juntar todos esses caras no mesmo show. E vamos para o grande dia, né? Grande noite desse Rock in Rio, na minha opinião. Sexta-feira, dia 4, o Palco Mundo só não vai ser perfeito por conta da ausência do Megadeth. O Dave Mustaine está se recuperando de um câncer e a banda teve que cancelar todos os seus shows em 2019. Inclusive, infelizmente, esse do Rock in Rio. Uma grande pena. Uma banda aí com história no festival. Fez um grande show no Maracanã, no Rock in Rio de 91. Mas, enfim, a noite do metal começa com Sepultura, que também dispensa apresentações, né? Também figurinha carimbada no Rock in Rio desde 1991, quando tocaram na mesma noite do Megadeth, inclusive. E não vão faltar clássicos, né? Para tremer, literalmente, lá o chão da cidade do rock. Hoots, Bloody Hoots, Territory, Refuse and Resist, e certamente algo do seu último e excelente disco, Machine Messiah, de 2017. Aliás, Sepultura está aí devendo um disco de inéditas para a gente, né? Está fazendo falta. Em seguida, será a vez do Halloween, que substitui o Megadeth. Nessa turnê atual, a Pumpkins United, alguns membros antigos retornaram. É um show de sucessos. Deve enrolar I Want Out, Dr. Stein, If I Could Fly. Sucessos acumulados em 35 anos de carreira da banda alemã. No mesmo dia do show, será lançado mundialmente o DVD e CD United Alive. O DVD, inclusive, contará com faixas gravadas no show dessa turnê que a banda fez em São Paulo, 2017, dois anos atrás. Enfim, grande dia aí para o fã do Halloween. E depois será a vez do Iron Maiden, que é a minha aposta de melhor show desse festival. Eu me lembro que em 2015, 2013, 2013, o jornal O Globo me entrevistou sobre Rock in Rio, né? Numa matéria. E eu falei que o Rock in Rio daquela edição poderia se chamar Bruce in Rio, porque eu tinha certeza que os Bruce's, né? O Springsteen e o Dickson iam arrasar, iam ser os destaques. E nesse ano de 2019, não temos o Springsteen, mas tenho certeza que o Dickson vai dar conta do recado nesse show do Iron Maiden, que não está divulgando nenhum disco novo, né? Então será um show de sucessos mesmo, nessa Legacy of the Beast World Tour, que será encerrada em Santiago no dia 15 de outubro, com um show no Estádio Nacional. E também vai passar por São Paulo no dia 6 e Porto Alegre no dia 9. E esse show começa com Aces High, termina com Run to the Hills, e nas outras 14 músicas do Set Lixo, os fãs vão se deleitar com Two Minutes to Midnight, Revelations, Flights of Icarus, The Number of the Beast. Vai ser muito parecido com um show do Rock in Rio de 85, né? Mas vai ter Fear of the Darts, daí tem que ter, né? Pra lembrar o Rock in Rio de 2001. E quem fecha o palco mundo na sexta é a banda alemã Scorpions, que volta ao festival 34 anos após a performance no primeiro Rock in Rio. E esse é o show dessa edição 2019 que eu mais quero assistir. Acho que também pode ser tão bom quanto o do Iron Maiden. Eu vi um show do Scorpions com o Megadeth, dois anos atrás, em Nova York, no Madison Square Garden. E foi sensacional. A banda fiadíssima. O Klaus lá cantando, como sempre, como o grupo não lança um álbum desde 2015, um disco de estúdio. O show é basicamente de sucessos. Então pode escrever que vai ter Still Loving You, Blackout, Big City Nights, Rock You Like a Hurricane. Seria... Eu tá pensando, né? Seria bom mesmo se eles remontassem o mesmo show de 85, com o mesmo set list. Já imaginou? Seria fantástico, né? Mas tudo bem. Afinal de contas, Wind of Change, Send Me an Angel, vieram... São músicas que vieram depois de 85 e também tem que estar no repertório. E eu acho que vai ser um grande encerramento e a garantia de um show completo também do Scorpions, já que eles vão encerrar a noite. Então, com certeza, Iron Maiden show completo e Scorpions show completo, que é ótimo. E o palco Sunset da sexta também será dedicado ao metal. A primeira banda é a Nervosa, Power Trio feminino, de Trash Metal. Os meninos de São Paulo já têm três discos lançados. Já fizeram também shows em diversos outros países. É uma banda muito competente que persegue também uma carreira internacional. Eu estarei atento a esse show. Em seguida, é a vez da banda também paulista, o Torture Squad. Eles estão na área desde 1990, com som transitando entre o death metal e o trash metal. E nesse show, eles se unem à banda Claustrofobia, também de São Paulo, também de death metal, trash metal, em atividade desde 1994. E o Chuck Billy, vocalista do Tastement, vai fazer uma participação especial, certamente cantando alguns sucessos da sua banda para levantar a plateia. Acho que corre o risco de ser o show mais barulhento do Joaquim Ri, o A Conferi. E por falar em barulho, depois é a vez do Antrax, no palco Sunset, um dos grupos pioneiros do Trash, um dos integrantes do Big Four, juntamente com o Metallica, o Megadeth e o Slayer. O Antrax se distinguem um pouco das outras três por conta de elementos do rap, né, na sua música, no repertório. Tomara que role muita coisa do disco clássico deles, o Among the Living, de 1987. E naturalmente, também vai ter uma coisa ou outra do último trabalho deles, o For All Kings, que foi lançado em 2016, e que é um disco bem honesto, eu gostei. E para fechar o palco Sunset da Noite Metal, mais um integrante do Big Four, o Slayer, né, que gravou em 1986 o Rain Blood, um dos álbuns mais importantes da história do metal em todos os tempos. E como a banda está em sua derradeira turnê, em breve vai sair o DVD dessa turnê de despedida, né, eles estão se despedindo dos fãs, a gente só pode esperar um set list com sucessos do início ao fim, estão garantidos aí o Seasons in the Abyss, Rain in Blood, Payback, ou seja, sexta-feira, preparem-se, porque é meio que para ver tudo, fiquem bem preparados e descansem no sábado, pelo menos quem for da área do rock mesmo, né, isso porque a programação do sábado, dia 5, não tem nada a ver com rock, é outro público, abrindo os trabalhos do Palco Mundo a Anitta, os fãs têm pedido muito e agora finalmente no Rock in Rio no Brasil, aí ela vai ter mais uma grande vitrine, né, inclusive visando o mercado internacional que muita gente de fora fica de olho no Rock in Rio, depois tem a cantora americana de 21 anos, a Her, que recentemente lançou o disco I Use It to Know Her, uma compilação de músicas dos dois EP's que ela lançou no ano passado, e seguida tem o Black Eyed Peas, né, que sobe ao palco o mundo do Rock in Rio para cantar e os seus sucessos como Where Is The Love, eu adoro essa música, Pump It, I Got A Feeling, eu até simpatizo com algumas coisas do Black Eyed Peas, uma banda que sabe fazer a música pop com toques de hip hop, né, com muita qualidade, eu só acho que sem a Fergie perde quase toda a graça, de toda forma, desse sábado que eu considero um dia pouco interessante do Rock in Rio para o meu gosto, eu acho que é a atração do palco mundo que mais me agrada. E quem fecha a noite é a cantora Pink, cujo som não me interessa, mas eu acho que foi uma escolha pop certeira do Rock in Rio, deu uma variada aí nas Rihanna, as Kate Perrys da vida, a Pink é uma atração inédita no país, ela está fazendo muito sucesso, fazendo shows muito grandes lá fora, cheios de efeitos especiais, ela lançou recentemente o disco Hurts To Be Woman, e apresenta um show dividido em seis atos, com faixas de quase todos os seus discos. E o palco Sunset do sábado, dia 5, tem início com o pop e o funk carioca da funk orquestra, Ludmilla, Fernando Abreu, Kevinho e Buchecha, a ideia é fazer uma grande homenagem ao funk, com músicas aí de diversos artistas, e tem tudo para ser um dos shows pelo menos mais animados do festival. E logo em seguida, do palco Sunset vai ver o encontro do rapper Projota com a Julia B e o Vitão. E o terceiro show do Sunset contará com a dupla Ana Vitória e o cantor Saulo. As meninas da Ana Vitória se apresentaram no Rock in Rio Lisboa do ano passado, eu acho, e agora vão repetir a dose na edição brasileira. E fechando a programação do palco Sunset do penúltimo dia de Rock in Rio, teremos o cantor norte-americano Charlie Puss, que eu não tenho a mínima ideia de quem seja, pelo que eu pesquisei ele faz um pop açucarado lá, tem parceria com o Maron Five, o seu single de estreia se chama Marvin Gaye. Enfim, provavelmente não veremos nada de muito memorável nesse show. Partindo agora para o último dia de Rock in Rio 2019, domingo dia 6, o palco Mundo começa com os Paralamas do sucesso, garantia sempre de um show excelente, assim como os Titãs e o Barão também, aliás, o Barão é uma ausência inexplicável nesse Rock in Rio, ainda mais que acabou de lançar um disco muito bom, o Viva. E assim como o Titãs, Barão, os Paralamas sabem fazer show em festival, eles têm aquela manha de meter uns 15 hits um seguido lá no outro em 60 minutos sem parar, eles fizeram isso no Rock in Rio de 2015, foi um show brilhante e certamente agora nesse domingo veremos algo parecido, óculos, meu erro, lanternas afogadas, alagados e talvez uma ou duas músicas do último disco, Sinais do Sim de 2017, eu aposto em minhas fichinhas nesse show dos Paralamas como o melhor do palco mundo nesse último dia e o melhor de um artista brasileiro no palco mundo nessa edição 2019 do Rock in Rio também, pelo menos é a minha sensação. E para suceder os Paralamas a banda canadense Nickelback que faz muito sucesso aqui no Brasil, eles estão aí na atividade desde 1995, já lançaram nove álbuns de estúdio, o último é o Feed the Machine de 2017, eles começam um show com a faixa título desse disco e tem terminado com Burn It to the Ground do Dark Horse de 2008, esse disco de 2008 foi o único que eu escutei do Nickelback, achei uma das coisas mais horrorosas que eu já escutei na vida e logo depois seguindo o estilo semelhante de pop, rock, baixíssimos teores é a vez do Imagine Dragons, outra banda adorada aí pelo público mais adolescente no Brasil, o som do Imagine Dragons é até um pouco melhor, acho que comparado ao Nickelback, o Imagine Dragons é praticamente um Led Zeppelin, o último disco da banda de Las Vegas é o Origins e nessa turnê atual eles estão privilegiando o disco Evolve de 2017, eles têm cantado o disco praticamente todo, não sei se o show no Rock in Rio vai ser um pouquinho mais curto, eles também têm arriscado o cover de Every Breath You Take do The Police e o Muse vai encerrar o Rock in Rio 2019 a banda inglesa liderada pelo Matt Bellamy está trazendo ao festival a sua nova turnê a Simulation Theory World Tour uma mega produção tomara que esteja tudo completinho no Rock in Rio no roteiro do show o Muse é uma banda que faz bons set list tem algumas músicas do último álbum o Simulation Theory que eu não gostei como Break It To Me e Thought Contagion e lógico músicas do Black Holes and Revelations como Super Massive Black Hole e Knights of Sidonia essa costuma ser a última do show também tem músicas do Absolution como Hysteria It Time Is Running Out e ainda tem Uprising do meu álbum predileto do Muse The Resistance que eles lançaram já há 10 anos em 2009 e bom de minha parte não é um show que eu sairia de casa para assistir mas eu considero um encerramento apropriado de Rock in Rio e vamos para a última noite de Palco Sunset último dia porque começa de dia o Palco Sunset e nesse domingo começa com um dos shows mais interessantes do dia encontro das bandas O Terno e Capitão Fausto O Terno acho que dispensa apresentações uma das bandas brasileiras mais relevantes dos últimos tempos recentemente o Terno lançou mais um grande álbum o Atrás Além que eu já resenhei aqui no canal e o Capitão Fausto é uma banda portuguesa cujo último disco a invenção do Dia Claro foi gravada aqui no Brasil eles são meio que considerados os los hermanos de Portugal eu já li isso e eu escutei esse último trabalho deles e achei interessante e esse encontro em que abre o Palco Sunset tem tudo para ser uma das surpresas do Rock in Rio 2019 e depois é a vez de mais uma artista portuguesa a Carolina Deslandes que se junta à banda Melin um trio de irmãos de Niterói daqui do Rio de Janeiro que faz um som que mistura reggae com MPB e em seguida o pop rock brasileiro vai comer solto com o encontro do Lulu Santos e o Silva o Lulu é outro que dispensa apresentações já o Silva tem coisas que eu gosto muito ele faz uma música pop de qualidade inclusive tem um disco com músicas da Marisa Monte no qual ele conseguiu colocar a sua personalidade a sua assinatura nele o que é muito difícil em disco de covers e o Silva já trabalhou com o Lulu Santos juntos eles compuseram a música Noite e agora dão continuidade ao trabalho eu acho que os dois combinam bastante e acredito que será um ótimo show e o palco Sunset nesse domingo último dia de festival encerra as suas atividades com um show que muitos consideram o mais importante do festival eu estou falando o King Crimson lendária banda inglesa de rock progressivo agora em 2019 está fazendo 50 anos do lançamento de seu disco de estreia o lendário In the Court of the Crimson King o show conta com músicas desse disco naturalmente como a faixa título Moonchild também e tem também Easy Money do Larkstones em Aspic o Starless do Reds outro disco muito importante da banda eu acredito que muita gente vai chorar nesse show chorar literalmente eu só tenho minhas dúvidas se a cidade do rock seja o palco Sunset ou o palco mundo é o lugar ideal para esse tipo de apresentação mas se funcionar também eu acho que pode vir a ser talvez o grande show desse festival junto com do Iron Maiden do Scorpions talvez e é isso estou até sem ar chegamos ao fim agora que vocês aguentaram esse meu papo furado aproveitem Rock in Rio a segunda semana de Rock in Rio eu espero ter ajudado de alguma forma vocês se situarem um pouco nessa quantidade enorme de shows e olha que eu só falei os palcos mundo e Sunset que tem outros diga aí embaixo qual é a sua aposta para essa segunda semana de Rock in Rio e na próxima terça eu volto aqui para contar o que aconteceu nesses últimos quatro dias de festival tchau tchau